Aí No pico envolvente ela joga de lado Ha ha! Ela é renegada Convoca as amigas, te atatas Estraga E eu parei Dar um batebolado E joga um bumbum E ela joga um bumbum E joga um bumbum E ela joga um bumbum Tá sem limite solteira e não tá pra brincadeira Vem rebolando essa bunda e eu vou pensando besteira Tá envolvente? O grave bate e vai Joga pra gente? Desce, rebola e contrai E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, bate de estrava no pai E vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai, e vai com a 13 pede tu faz E joga o bumbum, e ela joga o bumbum, e joga o bumbum E ela joga o bumbum, e joga o bumbum E ela joga o bumbum, e joga o bumbum, e ela joga o bumbum Ui, 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 ui É renegados, pai Ui, 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 ui Ui, 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 ui Ui, no pico envolvente ela joga de lado, uh, uh, é renegados Convoca as amigas, tá feito estraga Eu parei dar um bate-bolado e joga o bumbum Ela joga o bumbum-bumbum E joga o bumbum Ela joga o bumbum-bumbum Tá sem limite, solteira e não tá pra brincadeira Vem rebolando essa bunda e eu vou pensando besteira Tá envolvente? O grave bate e vai Joga pra gente, desce, rebola e contrai E vai, e vai, e vai, e vai, e vai E vai bater de estrava no pai E vai, e vai, e vai, e vai, e vai E vai com a 13 pad tu faz E joga o bumbum Ela joga o bumbum-bumbum E joga o bumbum-bumbum Ela joga o bumbum-bumbum E joga o bumbum-bumbum Ela joga o bumbum-bumbum E ela joga o bumbum-bumbum Oi, 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 oi Oi, 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 oi É renegados, pai Oi, 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 oi Oi, 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 oi No pico envolvente ela joga de lado